Salve galerinha, beleza? Gnomo na área e estamos aqui para mais um vídeo. E pessoal, estou aqui para dizer um pouquinho do ocorrido de ontem, ok? O ocorrido de ontem no campeonato, para quem não sabe, eu não fui premiado por culpa minha, tá bom? Eu não consegui estar presente no palco há tempo para subir para as premiações e eu vou explicar tudo o que ocorreu para não gerar mais dúvidas e não gerar conclusões precipitadas como a galera anda tendo. Bom, um dos motivos maiores de eu estar fazendo esse vídeo, além de eu ter que dar satisfação para os meus fãs, os meus patrocinadores e meus apoiadores já sabem do tipo da situação, tá bom? Deixando claro que todos eles entenderam o que ocorreu e morreu aí, bola para frente. Querendo ou não, cara, não tenho o que fazer, não tenho como voltar atrás. Aconteceu. Fora isso, pessoal, eu tenho total satisfação a dar para os meus fãs, para os meus seguidores, para os meus apoiadores, que também são muito importantes na minha vida, né? Então, cara, sem meus seguidores, sem vocês, eu realmente, de verdade, não teria essa visibilidade, essa credibilidade que eu consigo trazer em meu esporte, né? Porque também não é só shape, né, galera? É você querer conversar, querer ter contato com a galera, querer valorizar os seguidores, é uma coisa que eu faço muito. Então, esse tipo de erro influenciou eu ficar triste e também achar que os meus fãs estão tristes comigo, que os meus seguidores estão tristes comigo. Então, eu quero pedir desculpas. Já, primeiramente, desculpa a todos. Sei que vai ter a galera falando que eu não vou precisar pedir desculpa. Mas, por mim, por consciência limpa, desculpa qualquer pessoa aí que se incomodou, que ficou triste por não ter visto minha colocação. Desculpa qualquer organizador do evento que não curtiu muito esse tipo de situação, que ainda não foi um erro meu. Então, devemos saber assumir nossos erros e também devemos saber pedir desculpas, né? O normal do ser humano é você procurar algo para você culpar. Então, você vai culpar terceiros, você vai culpar situações aleatórias, problemas familiares, problemas de relacionamento, problemas pessoais. Muitas das vezes nem é isso o caso. Às vezes o culpado é você mesmo, às vezes o erro é seu mesmo. Você vai querer botar a culpa em outras coisas, né? Enfim, galera, o que aconteceu? Já expliquei, basicamente, o motivo de eu estar fazendo esse vídeo. É para a galera ficar mais confortável, ficar mais tranquila. Também estava gerando muitas especulações de que eu estava passando mal no backstage, de que eu estava no banheiro passando mal, que eu estava inquieto e que eu estava muito ruim. Não, cara, isso não aconteceu. Já quebrando todo tipo de conclusões e tipo de especulações. Fora isso, pessoal, vou falar um pouquinho aqui sobre o campeonato. Subi em duas categorias, tá bom? Vou ser bem direto. Duas categorias, subi na Novois e subi na categoria Open até 90kg. Galera, na Novois, fui chamado para o primeiro confronto. Então, o primeiro call out eu estava lá, estava no meio. A galera ficou se movimentando bastante ali no palco. Como os jurados desejavam. E foi muito legal. Fui bem na categoria. Certamente pegaria uma colocação muito boa. Com o feedback de quem estava olhando de fora. Especulando bastante de que talvez eu pegaria um top 3, top 4, tá bom? Isso não é conclusão minha, nem conclusão dos árbitros. São conclusões da galera que estava vendo de fora. De apoiadores e patrocinadores que estavam vendo de fora. Que também, querendo ou não, já tem um ligamento, uma experiência com o assunto de um tempo considerável para conseguir julgar um atleta. Bom, fora isso, subi na Open até 90kg. Fui chamado no segundo call out. Segundo call out eu estava ali no meio também, ocorrendo os confrontos. Bem legal também a categoria. Todos os atletas estavam ótimos, impecáveis. Tanto até 90kg quanto na Novois, ok? Então, quero aí agradecer a todos os atletas. Foi uma honra de vídeo palco com todos vocês, cara. Todos são bem humildes, todos são bem legais. Todos me trataram super bem. E é isso, mano. Muito obrigado por tudo. Enfim, galera, perante a isso, ocorreu a situação de prévias, como eu subi, subi na Novois, subi na Open até 90kg e em seguida seriam as finais. Porém, ainda tinha categoria feminina para ser apresentada. Após a categoria feminina ser apresentada, teria o time ali do campeonato e em seguida já começaria as premiações. Então, esse seria aí o cronograma. Eu não imaginei que seria feito isso. Eu achei que seria o body, depois o body, tals, prévias, premiações e em seguida outra categoria. Tipo, a categoria feminina. Aí, delas a mesma coisa. Prévias, tals, confrontos, em seguida. A pessoa se dividiu a premiação. Eu achei que seria nessa sequência, mas não foi. Eu já tinha entendido na mesma hora. Falei, poxa, vai vir as meninas subir primeiro para em seguida começar as finais, né? Então, ok, eu já tinha entendido. Então, eu já sabia que eu teria que esperar um pouquinho mais. Nesse esperar um pouquinho mais, galera, eu cometi o erro de estar em um local, no evento, dentro do evento, na verdade, no piso superior. Eu também conseguia ver um pouco do palco se eu saísse para o corredor e olhasse na janela, tá bom? Então, eu estava ali, perto do stand da Max. Na verdade, ali na frente do stand da Max, tinha vários stands ali em cima. E aqui, na verdade, era um local bem silencioso, não tinha muito barulho. E esse foi o meu erro, é estar no local onde eu não conseguiria escutar muito bem os árbitros ou os jurados me chamarem. Então, cara, eu vacilei aí. No momento que começou a premiação, eu não tinha escutado me chamar. Todos os organizadores ali, dos atletas, os meninos que estavam organizando a fila dos bodybuilders, né? Chamando categoria por categoria. Já tinham conversado comigo, eu já sabia quem era o pessoal que estava organizando tudo. Eles me procuraram no momento que estavam chamando a minha categoria. Pô, cadê o gnomo? Cadê o gnomo? Cadê o gnomo? Cadê o gnomo? Cara, eu estava lá em cima, eu não sabia que já estavam me chamando. E eu permaneci lá, deitado, esperando o campeonato, né? Começar as premiações. E, cara, foi nessa daí que eu vacilei, eu não escutei. A categoria começou a funcionar lá, começou a rolar a premiação. Porque, cara, se você não está lá no momento exato, mano, ninguém vai ficar esperando por você. O evento tem horário a cumprir, os árbitros tem horário a cumprir. Respeito isso e eles fizeram o certo de continuar o evento, cara. Ninguém vai parar por causa de mim, tá ligado? Então, foi isso que aconteceu. Aí, no momento que eu escutei quinto lugar, eu estava deitado. Do nada, eu escutei quinto lugar. Cara, quando eu escutei quinto lugar, a única coisa que eu pensei na minha cabeça é só sair correndo. Foi o que eu fiz. Eu saí correndo, desci a escada e tal. A galera viu eu correndo enquanto eu corria, tirando a camisa, tirando bermuda pra já subir no palco. Estava com açúcar por baixo. Estava preparado, era só subir. Porém, pessoal, já não dava mais tempo, já tinha começado a preparação, como eu disse, quando eu escutei quinto lugar. Já estava começando as premiações, ou seja, já foi fechado ali as colocações exatas de todos os atletas. E como eu não estava presente, né, creio eu que ali mesmo já não estava sendo considerado existente na categoria, porque eu não estava no momento. A mesma coisa de você faltar na sua aula. Se você faltar na sua aula, o professor vai colocar lá, ausente, fulano de tal, ausente, ciclano de tal, presente, entendeu? Então, é basicamente isso. Bom, obviamente, não me viram nos palcos, viram que eu não estava no momento. Obviamente, a galera especulou que eu estava passando mal, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo. Cara, não aconteceu nada. Eu não escutei me chamar, foi um erro meu. Eu estava no local, né, muito silencioso, infelizmente. Mas eu escolhi esse local pra me descansar um pouco, que eu estava bem exausto. Cara, querendo ou não, foi isso que aconteceu. Então, não consegui chegar a tempo no palco. Após chegar no palco, os organizadores ali dos atletas, eles nos falaram, cara, desculpa, você não conseguiu chegar a tempo. Chamamos você, procuramos você, não conseguimos achar. E começou as premiações e não teve o que fazer. Já era. Pronto. Aí, até um dos organizadores foi muito legal comigo. Ele falou, cara, isso aqui é pra você aprender. Ah, você não repetir mais, tá bom? Você não ficar tão longe, tão distante. Por mais que você esteja no evento, cara, fica ali por perto pra você conseguir escutar, subir no palco ao tempo, pegar sua premiação e ficar tranquilo. Então, foi feito o trabalho, foi feito tudo certinho. Todos os patrocinadores e apoiadores entenderam a situação. Peço desculpa a todos, mas todos entenderam a situação. Bola pra frente, aconteceu. Foi uma situação chata, bem boba, foi, cara. Mas foi um erro meu. Então, eu assumo o meu erro, eu sei exatamente aonde eu errei. Foi falta de atenção, não foi mais nada além disso. Então, é bem inaceitável pra mim a pessoa, por conta que, tipo, cara, como eu pude ter falta de atenção numa coisa tão, né, tão óbvio ali, era soltar lá, sabe, era soltar por perto. Mas como eu estava por perto, mas como o local que eu estava não dava pra escutar com tanta perfeição assim, eu errei aí já. Então, pessoal, foi basicamente isso, né, não, cara, não tem nada a ver com o evento, não tem nada a ver com as pessoas que estavam do meu lado, ninguém tem culpa de nada. Normal de ser humano, você querer culpar outras coisas, culpar a terceira, culpar a situação, mas eu não tenho ninguém pra falar isso, porque, cara, é incontestável eu querer dizer que é culpa de alguém, né. Então, o mais certo é dizer, é assumir o meu erro e falar pra vocês que eu não consegui prestar atenção suficiente e estar ali na hora da premiação. Não dando esse tempo, eu não sei qual colocação que eu fiquei, eu não posso dizer porque eu não sei, não tem querendo não, acho que na súmula ali dos árbitros não já fica mais registrado, porque como eu não estava presente, acho que já em seguida já cortaram o meu nome e colocaram o pessoal. Vamos dizer que eu tenha ficado em segundo, em primeiro. Ah, cara, eles não vão deixar o lugar vazio, eles vão ocupar normalmente, cara, normalmente. Só vamos dizer que eu já não estava ali. Então, eles vão ocupar normalmente os lugares lá, os atletas e é isso. Parabéns a todos os atletas que estavam na categoria, todos estavam ótimos, tanto na 90, até 90 quilos, quanto na novas. Então, fico muito feliz em ter dividido o palco com vocês, todos são bem legais comigo. Basicamente foi isso, peço desculpa a todos os organizadores, todas as pessoas aí que estavam me apoiando e esperando meus resultados. mostrei bastante resultado no campeonato, foi uma coisa que eu consegui mostrar tanto no processo, tanto no processo quanto na finalização, consegui mostrar uma evolução, uma evolução bem considerável. Eu mesmo fiquei impressionado com a evolução que eu tive do ano passado pra cá e, obviamente, a evolução desse ano pro ano que vem também vai ser outra coisa que vai ser muito notória. E eu espero o apoio de todos vocês, como sempre. Muito obrigado por você estar acompanhando o Gnomex. Pessoal, muito obrigado mesmo, desculpa pela situação. É uma coisa que tá doendo mais em mim do que em vocês, eu tenho certeza disso.